Oi mundo de creche, tudo bem? O meu nome é Maria Vitória Oi mundo de creche, meu nome é Maria Vitória O nome dela é Manuela Isso tudo é todas as nossas propostas Para bebêzinhos de berçário Que a gente vai fazer Esse vídeo terá parte 2 Que a gente vai postar semana que vem Não esqueça de deixar seu like E já se inscrever no canal Primeira proposta é assim Você vai precisar de uma caixa de ovos Uma tesoura Uma caneta comum Uma telinha, se você tiver em casa E canudos Eu cortei aqui os canudos no meio E a gente vai fazer assim A gente fura aqui um buraquinho Com uma... ou a tesoura Se vocês me preferirem E bota o canudinho aqui no alto Aí o bebezinho vai ter que bater Até o canudinho ficar lá no fundo Então gente, vocês podem botar no tabuleiro inteiro Aqui para as crianças E pedir para a criança ir batendo E assim você treina a força e a concentração da criança Depois é só levantar o canudinho e começar de novo Vamos para outra proposta Essa é a nossa segunda proposta Vocês vão precisar de um potinho O nosso aqui é de comida de gato Mas vocês podem pegar qualquer um Danone, qualquer coisa que vocês quiserem E você pode botar EVA Da cor da tampinha Ou você pode aproveitar a chuchinha de cabelo Que dá para tirar E você fica com o seu pote normal Ou fita adesiva também Que você cola no potinho Então a gente vai fazer assim Botar a tampinha da mesma cor Aqui dentro Gente, a gente está aqui com a ajuda da Manu E ela vai botar as tampinhas nas cores certas Eu não tenho pressão Ai, está tudo bem Ah, está aqui Ah, está aqui Ah, está aqui Ah, está aqui É muito tempo, gente Ah, acabei Muito bem Parabéns, ela conseguiu Mas agora a gente vai para a segunda parte Que é com o pegador de salada Mas se você tiver uma criança maiorzinha Vocês podem fazer assim Vocês podem pegar o pegador de salada E falar para a criança pegar a tampinha E botar aqui dentro Porque é mais difícil Então é para as crianças maiorzinhas Agora com o pegador de salada Ela vai botar as cores no lugar certo Vai, Manu Tá Nessa proposta a gente treinou a habilidade motora Essa é a nossa terceira proposta Vocês vão precisar de uma caixa de sapato Pode ser de pizza, como vocês quiserem Mas que dê para escrever E que dê para cair o cabelo Uma coisa aqui dentro Uma caneta Aqui uma canetinha também Tampinhas Ou vocês podem usar bolinhas Também vocês podem usar pompom de lã Que a gente vai estar aqui nos cards Ensinando a fazer um pompom de lã Agora botar aqui as mãos Então, gente Fica assim Vocês vão ter que desenhar uma bola aqui E cortar Depois que corta Vai ficar um buraquinho aqui E as crianças vão ter que botar As tampinhas aqui dentro Então, gente Erro de gravação Então, gente Aí você espalha as tampinhas Pelas mãos E você pode pegar As bolinhas Você pode pegar uma colher Ou o que você quiser E a caneta vai ter que pegar Uma por uma E jogar Como se fossem bactérias nas mãos E elas vão limpar Como se estivessem limpando As mãos Uma por uma Até As mãos estarem limpinhas Então é isso Se vocês quiserem tirar Para a criança começar de novo As tampinhas ficam aqui dentro É só tirar E começar de novo Essa é a nossa próxima proposta E a criança Você vai precisar De um porta papel toalha E chuchinhas A criança vai ter que Botar as chuchinhas aqui Então vamos lá Vai, Manu Tá bom Tá acabando o tempo Ai, tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Ai, consegui Muito bem Outro jeito É que você peça Para a criança Falar A cor que ela vai botar Tipo assim Laranja Ou você falar A cor que a criança Você vai ter que falar O nome da cor E colocar aqui dentro Vai Colocar rosa Tá, vai Bota Pega E bota Qual é a sua cor? Rosa Rosa Fala Fala Para o pessoal Rosa Laranja A Última Azul Rosa Azul Espero que tenham gostado Como eu falei Essa foi a parte 1 Semana que vem A gente vai fazer a parte 2 Um beijo Até a próxima pessoal